Esse é o Sigma Experts. Então, dando continuidade ao nosso Sigma Experts anterior, falando de Aten Mini, hoje nós vamos falar muito mais profundamente sobre Aten Mini e StreamYard. Se você gostou do assunto, se inscreva no canal e ative notificações que o conteúdo está vindo. Vem comigo! Muito bem, temos que começar aqui no StreamYard achando a nossa Blackmagic, o nosso Aten Mini. Nós vamos procurar o Aten Mini. Então, começando aqui, eu estou aqui já com o meu StreamYard, eu vou criar uma transmissão. Ele é um software online, muito legal de usar. Aqui na transmissão, eu já tenho cadastrado nele Facebook da Sigma, Facebook aqui da Pro Audio, YouTube da Sigma, meu YouTube, dentre outras coisas, o StreamYard gerencia para você a criação dos pontos de publicação, a criação da sua live no YouTube, na sua live do Facebook. Lembrando que ela faz até três simultâneas, né? Nós vamos falar melhor. Eu vou colocar só um aqui para o meu YouTube particular e vou dar um título aqui, a nossa transmissão. Sigma Experts StreamYard Aten Mini, tá? Descrição. Se o seu evento é público, não listado ou privado, eu vou deixar aqui como não listado, tá? Pode agendar. Vou criar aqui uma transmissão. Primeira coisa, ó, ele já identificou a minha Aten Mini, ó, se você vir aqui em CamMic, ó, ele já autodetectou aqui, ó, Black Magic Design. Se não, você viria ali e selecionaria aqui o seu dispositivo, ó, inclusive áudio, ó. O áudio aqui, eu vou colocar aqui, ó, o microfone também da Black Magic, ó. Ali, ó, ele selecionou tudo isso e por onde vai fazer a monitoração, ó, tá? Pelo seu computador ou pela própria Black Magic, tem todas as opções aqui, tá? Esse fundo verde a gente vai ver na parte de Chroma Key. Configurado, nós podemos entrar no estúdio e aqui toda a história começa. Vejam aqui que eu estou numa área de espera, a minha Black Magic está aqui numa área de espera. A qualquer momento eu posso clicar e entrar. Assim como essa área de espera, ficam, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ficam todos os nossos, até 10 convidados de qualquer parte do mundo que você manda o link pra ele, tá? Ele gerencia isso, eles ficam na área de espera até você fazer isso aqui, ó, adicioná-los à transmissão, conforme fiz aqui. Então, eu já estou pronto aqui, ó, ele já colocou aqui um GCzinho. Falando dos sete critérios que nós discutimos muito rapidamente no vídeo anterior, nós vamos agora analisar mais a fundo no StreamYard. StreamYard, esses comentários aqui, é um dos recursos que você tem das mídias sociais aparecerem de forma automática. Ele gerencia esses comentários e você pode mandá-los para o ar, é muito fácil. Banners, tá? Eu posso exibir vários banners, ó, que são nada mais, nada menos do que GCs em movimentos, que você clica e cria aqui, ó. Marca, olha só, a versão free do StreamYard, ela vem com esse logotipo aqui, tá? É uma marca d'água deles, mas a versão paga, você pode escolher colocar a sua marca d'água, tá? Então, já começamos a falar do primeiro critério, que é GC. Então, ele tem, além da marca d'água, ele tem infinitos layers de GC. Basta você trazê-los para cá, ó. Ele chama aqui de sobreposição. Você vem, adiciona aqui e vai trazendo todos os GCs aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou mandar exibir esse aqui, ó. Olha só. Então, temos um GC aqui. Eu posso exibir vários, vários GCs. Então, ó, eu tenho, posso tirar essa marca d'água daqui e posso colocar alguns logos, olha só. Então, você tem aqui possibilidades de GC ilimitadas. Em termos de GC, nós já vimos que ele é bastante superior ao software original do Atem Mini. Então, você já vai ter um ganho fantástico. Inclusive, com GCs em movimento, como nós já passamos meio que rapidamente, mas já vimos que dá para fazer GC em movimento, vinhetas e etc. Falando nisso, Picture in Picture, né? O próximo item que nós vimos era Picture in Picture. E isso também é possível fazer. Tanto do nosso Atem Mini, você pode usar o Picture in Picture baseado no Atem Mini, quanto você pode fazer também do Stream Art. Esse Picture in Picture, especialmente, é um bom exemplo dele, é quando você fizer videochamadas, eles aparecerão todos no formato Picture in Picture. Então, ele vai ter até 10 possibilidades. São 10 convidados, tá? Então, tudo vai ficar em Picture in Picture. E além de você poder também interagir com o Picture in Picture da Atem Mini com ele. Não há nenhum problema nisso. Aí eu vou precisar só configurar, né? Vamos interagir com os dois. Eu vou pegar aqui o software da Atem agora e configurar um Picture in Picture, só para que vocês acompanhem. Ele vai ficar sempre aqui, ó, nessas paletes, Upstream Key, DVE. E eu vou colocar um Picture in Picture aqui, que será a minha câmera 2. Então, eu tenho também como interagir diretamente aqui, ó. Por vezes, é mais tranquilo você dispor disso. Ou utilizar os Picture in Picture, como, por exemplo, das videochamadas. Vamos falar agora de Play in Matérias, tá? Olha só, eu tenho aqui a função Videoclipes. Tenho aqui os videoclipes que eu posso carregar quantas matérias eu quiser. Ele tem alguns videoclipes aqui já carregados, ó. Basta clicar em Exibir. E ele vai gerenciar automaticamente o áudio. Ele vai cortar o meu microfone e vai priorizar o áudio do videoclipe, ó. Se eu clicar aqui em Exibir, já vai entrar um videoclipe aí. Olha só, tá? Assim como vinhetas, tá? Então, tudo que você quiser, matérias, é videoclipe. De uma forma muito mais amigável do que utilizar o Atem Mini sozinho. Por quê? Ele teria que entrar através de um input, através de um hyperdeck, através de uma matéria, através de um computador. Então, essa parte seria muito mais difícil de gerenciar. Aqui, com o StreamYard, eu ponho todas essas matérias no computador, carrego e ele dá Play. E gerencia o áudio automaticamente pra mim. Isso é fantástico. Esse gerenciamento de áudio que ele faz é fantástico. Vamos falar de streaming e gravação no StreamYard. O StreamYard faz, como eu já disse, três streams. E também deixa o material gravado por até 15 dias, tá? Graças à sua licença. Ele deixa lá reservadinho pra você a gravação. Então, é uma mão na roda, né? Vem comigo, vamos ver como é que funciona. Eu já deixei aqui ele pronto pra fazer uma transmissão pro YouTube, mas eu poderia acrescentar até três, né? Eu poderia acrescentar até três, acrescentar mais pro Facebook, até três, tá? Eu vou deixar só um aqui como exemplo. A hora que eu clicar em transmitir ao vivo aqui, ele já vai automaticamente comandar o... Isso é importante, ele vai comandar o YouTube, ele vai se encarregar. Então, o StreamYard se encarrega desde a criação da sua live no YouTube até a operação dela. Quando você clica em transmitir ao vivo aí. Cliquei aqui em transmitir ao vivo e ele já entrou ao vivo aqui. Vamos entrar no meu canal aqui, ó. No canal do Marcos aqui. Vamos ver se ele tá ao vivo mesmo. Está ao vivo. Ó, não tá disponível aqui. Ó, ele está ao vivo. Bem, ele já comandou o início da minha live pro YouTube. Sozinho. Então, além dele criar o ponto de publicação, ele gerencia, ele dá o start pro YouTube também. Ele dá o start. Isso é muito importante. Você não precisa se preocupar com quantas vezes, quantas lives você estarta o seu encoder e esquece ou demora. Quem nunca? Pra dar a... Clicar lá no YouTube pra começar a transmissão. Tá? Então, ele já faz esse gerenciamento pra gente. Por exemplo, ó. Eu sei que eu estou ao vivo. Mas eu posso, pra mostrar que eu estou realmente ao vivo, ó. Eu venho aqui, ó. E ver no YouTube, ó. Ó. Continuar. Abrir uma aba aqui, ó. Estou eu no YouTube. Agora, nós vamos falar de... Video call. Não existe maneira mais simples e fácil de fazer video call do que o StreamYard. Aliás, ele, por ser um software que ele é todo online, é muito fácil tudo nele. Porém, especialmente video call. Porque ele te permite até 10 contatos. Você manda o link e ele gerencia. Pra quem já fez, no próprio Aten Mini, a interação com o Zoom, com o Skype, percebe que há que tomar muito cuidado e interagir bem com a sua mesa de áudio, com a mesinha aqui, para não dar uma sobrealimentação de áudio. Por quê? Você está mandando o áudio e também o computador do Zoom está devolvendo a sua voz também. Então, é aquele famoso sanduíche ishi-ish que a gente brinca, né? Nas transmissões. Então, ele gerencia sozinho isso. Pra não deixar ocorrer. É muito fácil. Então, o StreamYard, ele faz o trabalho sujo pra você. Ele faz o trabalho difícil pra você. Isso é muito legal. Compensa muito o investimento, que é muito baixo, inclusive, a mensalidade do StreamYard. Vamos ver como é que funciona o video call. É muito tranquilo. Você vai vir aqui, convidar. Você vai em convidar e vai mandar este link aqui, esse link aqui para os seus convidados. E eles vão via celular, via computador, via internet de qualquer lugar do mundo, acionar esse link e vão aparecer aqui. Eu vou fazer um chamado aqui pra nossa operadora editora, pra Camila, que tá ali atrás das câmeras, né? Vamos mandar aqui via WhatsApp Web pra ela. O link do StreamYard, ó. Comando C. Ela vai se logar. E daqui a pouquinho ela aparece aqui, ó. Ela já vai receber. Ó a Camila aqui, ó. Já apareceu aqui, galera. Olha ela aqui, ó. Ela fica aqui nessa área. E isso ocorreria com até 10 convidados, tá? Então, olha, se eu simplesmente, ó, eu escolho um layout aqui, ó. Vamos escolher esse layoutzinho aqui. E vamos adicioná-la à transmissão. Tudo bem aí, Camila? Faz um tchauzinho pra gente aí. Eu sei que tem áudio, mas... Olha lá, se tá lá, a Camila, assim seria com até 10 convidados, gerenciando o áudio. Isso é mais do que fantástico. Então, faltando falar do Chroma Key. Claro que é possível fazer Chroma Key no nosso Atem, né? Isso já foi visto na nossa aula anterior. Mas o StreamYard também faz Chroma Key. Vamos ver como é que funciona. Simples, simples, simples. Em Cam, Nick. Vai entrar aqui. Vai vir aqui em fundo verde, tá? Fundo verde. Vai adicionar o fundo que você quiser aqui, ó. Claro que eu já deixei a minha cor de fundo pra azul. E ele faz o recorte quase que simultaneamente aí, tá? Aí você pode ter alguns pequenos controles que você faz, tá? Mas ele já fez aí o nosso fundo verde, tá? Bom, usando o StreamYard, eu não tenho a menor dúvida de falar que o StreamYard é hoje o software pra live mais fácil, mais potente que existe. Todos esses recursos já apresentados, como a facilidade de play em matérias, fazer os streams, os múltiplos streams, gravação. Isso é muito simples e é um software que é online. Você simplesmente entra no seu web browser e entra no site de StreamYard e se loga de onde você estiver. É muito prático. Então, o Atem Mini com o StreamYard se torna uma ferramenta poderosíssima pra você fazer a sua live, o seu podcast, que será ainda objeto de Sigma Experts, de próximos programas. Mas é absolutamente fantástica essa interação e o poder do StreamYard. Te vejo no próximo Sigma Experts. Até lá!